Boa tarde. A OAB Santos traz para discutirmos, nesse tempo de pandemia, o doutor Marlon Luiz Garcia Livramento, para falar de um tema muito importante, que é ética, publicidade e marketing em tempos de pandemia. Vou passar um breve currículo do doutor Marlon. Olá. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutor. Ele é advogado especialista em direito processual civil, presidente da OAB, nossa co-irmã de Jales, presidente da Colônia de Férias dos Advogados Paulistas e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Doutor Marlon, muito obrigada por aceitar nosso convite e, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite da nossa querida Subseção de Santos, na qual eu agradeço em nome do meu querido amigo, presidente Rodrigo Julião. Gostaria também de agradecer, doutora Lúcia, por ter entrado em contato, pelo convite também. Estamos aqui para colaborar, para conversar um pouquinho. Acompanhei a live do nosso querido presidente Rodrigo Julião com o querido presidente Caio. Vi que vocês estão discutindo aí sobre publicidade, estão discutindo também a questão de fazer uma cartilha. Então, vai ser muito legal e muito importante esse bate-papo. Pode prosseguir, já falar sobre o assunto? Eu penso que sim, porque as pessoas agora vão começando a entrar, já são quase seis horas e o pessoal vendo que a gente já está online e já começa aqui a se manifestar. Por favor. Certo. Então, vamos lá. Publicidade jurídica é um assunto muito importante, é um assunto que está agora com a pandemia em alta. É uma realidade, ela faz parte dessa advocacia moderna. E assim, antes de falar sobre publicidade, nós temos que falar um pouquinho sobre ética. E eu gosto de uma definição do Mauro Sérgio Portela, que ele define muito bem o que é ética. Só um pouquinho, doutora Lúcia, a senhora está com dois dispositivos aí de som ou não? Com celular e Facebook, alguma coisa? Ah, tem um novo, você está dando interferência? Espera aí, deixa eu tirar aqui. É, está dando interferência. Espera lá. Espera lá. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui o microfone. É que eu não tenho tanta... Deixa eu ver. Tem um sino da igreja aqui. Ok. Melhorou. Melhorou? Ah, então tá. É isso mesmo. Não, peraí. Melhorou? Deu uma melhoradinha. Mas assim, aí vamos lá. Eu acho que se colocar o fone... Vai melhorar, né? Mas vamos continuando aqui. Então assim, definindo bem o que é ética, nosso grande professor, Marcos, tem uma definição muito fácil do que é ética. Ele diz que a ética é a questão pra gente decidir três grandes coisas, três grandes coisas de valores na nossa vida, que é quero, devo e posso. Quero, mas não devo. Existe... Mas não posso. E existem coisas que eu posso, mas não quero. E quando eu vou agir com ética? Quando essas três questões da nossa vida estiverem em conjunto, em harmonia uma com a outra. Tudo aquilo que eu quero é aquilo que eu devo e é aquilo que eu posso fazer. Se desta forma estiver em harmonia, estiver em conjunto, eu estou agindo com ética. Correto? E a questão da publicidade, antes de falar publicidade, nós vamos falar de marketing. Tem diferença? Tem. O marketing, ele é o pai. Ele é o pai da propaganda e o pai da publicidade. Quando a gente fala em marketing, a gente logo pensa em jornais, televisão, pensa em panfletos, altidores. E dentro da advocacia, isso não é permitido. E o marketing, ele possui dois braços. Um braço, como eu disse, que é um filho à publicidade e o outro braço, que é a propaganda. Qual que é a diferença das duas? A publicidade, principalmente a publicidade jurídica, que é o que nós podemos fazer, que é o que o nosso código de ética permite. A publicidade jurídica, ela é informativa. Ela vem informar a sociedade ou o cidadão de um direito que nós temos e que nós possui. Então, eu venho informar, através da minha publicidade, olha, vocês na sociedade, se vocês tiverem algum caso deste aqui, vocês têm esse direito. Eu não instigo ninguém. E por ela ser informativa, ela conquista um cliente e não faz a captação, que é ilegal. Já a propaganda, não. A propaganda, ela é instigativa. Eu vou instigar um cidadão ou uma sociedade, alguém da sociedade, a levar essa questão que ele tenha para a justiça. E procurar um advogado, de preferência que seja esse advogado que esteja fazendo propaganda. Então, a propaganda, ela faz a captação de clientela. E é uma captação ilegal. Daí, ela não ser permitida pelo nosso código de ética. Então, esses limites de publicidade e propaganda, aonde nós vamos encontrar o que eu posso e não posso fazer dentro da advocacia? Dentro do nosso código de ética, dentro do estatuto da advocacia e dentro do provimento 94 barra 2000. Provimento esse 94 barra 2000, do qual está sendo atualizado pelo Conselho Federal. E que é muito bom a gente passar aqui e informar que esse provimento 94 barra 2000, ele vem regulamentar o que o nosso código já está lá instituído para nós. Já o que o nosso código permite ou não. Ele só vem regulamentar. Ele não vai criar nenhuma norma. Então, ele vem regulamentar o uso das redes sociais, o uso de sites, blogs e matérias em jornais, em revistas virtuais, de como essa evolução que a tecnologia vem nos trazendo. Mas ele, como eu disse, ele regulamenta. Ele não traz, ele não traz nenhuma norma nova, nenhuma outra lei do que eu posso ou não posso fazer. Certo. Certo. Aí, assim, se tiver algumas questões sobre isso, do que é redes sociais, o que a gente pode destacar sobre isso, eu estou à disposição de todos aí do grupo, da live que está nos assistindo. Claro. Eu posso já fazer uma pergunta? Claro. Então, eu acho, assim, que é uma pergunta recorrente e que todas as pessoas, mais ou menos, têm dúvida. A gente pode publicar decisões favoráveis de algum caso que a gente tenha atuado? Isso é permitido? Ou não? Antes de responder só essa questão, eu gostaria de mandar um grande abraço. Estou vendo a querida conselheira Gabri, a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi. Nossa Gabi aí, que é de Santos, conselheira, o André Luiz também, conselheira de Santos, a doutora Miriam, conselheira e presidente da Comissão da Mulher Advogada, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu falo que, para mim, ela é a minha presidente, certo? É isso que eu falo presidente. Vamos lá. Questão de decisões favoráveis. Eu posso publicar decisões favoráveis? Não pode fazer qualquer tipo de publicação. Mas aonde está isso? Está no nosso código? Não. Está nas decisões do Tribunal de Ética. Em 2018, julho de 2018, o nosso Tribunal de Ética aqui do Conselho Seccional do Estado de São Paulo, ele proferiu uma decisão da qual ele disse que não posso fazer a publicação de uma decisão favorável por considerar isso uma propaganda e por ter a intenção de que quem publicou essa decisão favorável queira se promover profissionalmente e buscar essa promoção para que você conquiste uma captação de uma clientela de uma forma ilegal. Daquele advogado que esteja promovendo isso, algum membro da sociedade que tenha um caso idêntico procure você para ter a mesma decisão. Então, o nosso Tribunal de Ética, ele diz que a propaganda, que é a publicidade, que é a postagem de uma decisão favorável, é considerada uma propaganda e uma captação ilegal de clientela. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Eu entro aqui com... Eu tenho um cliente num grupo de risco, certo? Faço a publicação, faço o pedido de um HC, porque ele está no grupo de risco, é pandemia e tal, e peço a prisão domiciliar. Vamos lá, um desembargador concede essa prisão domiciliar, profere essa decisão, eu pego essa decisão liminar, boto em cima da minha mesa, ou até brinco, pego uma caneta do meu escritório com o meu nome, põe em cima do nome do cliente, um cartão do meu escritório põe em cima da assinatura do desembargador, bato uma foto, faço a postagem no Facebook e coloco uma frase motivacional lá. Muitos vão dizer que é sorte, mas aqui é competência e trabalho. Isso não é permitido. Isso é considerado uma infração ética. E o que nós temos que deixar muito bem claro nessa questão da publicidade, é que a publicidade tem alguns objetivos. E quais são esses? Principalmente para quem não está conhecido na sociedade como advogado, é a divulgação do seu nome e a divulgação da sua imagem como seu nome e a sua imagem como advogado. Esse é o primeiro objetivo. Eu tenho que divulgar meu nome e minha imagem como advogado. O segundo objetivo da publicidade jurídica é o fortalecimento da sua marca pessoal. Você gerar uma credibilidade na sua fisionomia e no seu nome. Eu gerando essa credibilidade e divulgando o meu nome e a minha imagem, vem a consequência. A consequência é a conquista do cliente. Correto? Certo. É sempre bom que as pessoas, que os colegas, procurem saber de decisões do tribunal antes de colocarem essas postagens. Porque a gente tem visto um sem número de ofertas, digamos assim, e muitas vezes os colegas não sabem que é proibido, que significa a captação de cliente. Então, eu acho muito importante a gente estar sempre divulgando esse tipo de... E que eles consultem também, né? Sim. A maioria das publicações de publicidade, às vezes, não é por maldade do advogado. A maioria é por falta de conhecimento mesmo. Pois é, porque a gente está com uma geração de colegas novos, porque eu já estou na ala dos bem mais antigos, e realmente não existia rede social, não existia nada. E a gente sabia que não podia nem colocar na placa as ações, podia colocar só a especialidade. E hoje tudo mudou muito, então eu acho muito importante para a geração nova e também para a antiga saber. E a gente pode patrocinar ou impulsionar alguma postagem nossa ou não? Ó, na mesma decisão que veio o Tribunal de Ética falando que a postagem de decisões favoráveis seria uma infração ética, veio também uma outra grande informação para quem mexe com a publicidade jurídica, que é a postagem e o impulsionamento dessa publicação. O Tribunal de Ética permite a gente patrocinar e impulsionar uma publicidade correta. O que é uma publicidade correta? Vamos lá. O nosso artigo 39 diz que o profissional da advocacia pode fazer a publicidade jurídica desde que ela seja informativa, discreta e sóbria. Então esses três requisitos não podem faltar em nenhum tipo de publicidade. Toda publicidade jurídica, para ser legal, para estar dentro dos limites do nosso Código de Ética, ela tem que informar, ser informativa, ela tem que ser discreta e moderada, ter a sobriedade. Correto? Então se eu for fazer uma publicidade de um modo correto, informativo, discreta e sóbrio, eu posso impulsionar, eu posso patrociná-la. Certo? Onde que eu posso patrocinar? Eu só posso fazer um impulsionamento se eu tiver um perfil profissional dentro do Instagram ou dentro do Facebook. Então muitos me perguntavam assim, Marlon, mas o que é melhor? Onde é melhor eu postar a minha publicidade? Dentro de um perfil pessoal, dentro do perfil Marlon Luiz Garcia Livramento ou dentro de um perfil profissional Marlon Advogado? Certo? Eu falava sempre, se você for impulsionar nos dois perfis, porque você vai no profissional, você impulsiona. E no perfil pessoal está lá. Agora, se você não for impulsionar, no perfil pessoal alcança mais gente. Por quê? Porque é chato você acompanhar a página de um advogado, que só fala de lei. Certo? Já no perfil pessoal, além da lei, você fala, além do seu perfil profissional, você fala da sua vida pessoal, de onde você vai almoçar, você vai jantar, você vai passear, aonde você está trabalhando também. Então ali é mais legal acompanhar. E ela tem um alcance maior. Então quando a gente não vai impulsionar, o perfil pessoal, ele atinge e alcança mais gente. Mas devido ao impulsionamento que lhe é permitido, tanto que é o impulsionamento e o patrocinamento daquela publicidade, então é sempre bom ter os dois perfis, tanto o pessoal quanto o profissional. Então e fazer check-in nos tribunais, em outros locais, assim, é permitido? É condenável? Não só é permitido, como pode, como pode fazer, como deve fazer. Certo? Certo. Você fazendo o check-in, você mostrar ao seu cliente que você está trabalhando, aonde você está trabalhando, a forma que você está trabalhando. E isso, como eu disse, gera credibilidade no seu nome e fortalece a sua marca pessoal. E quem vai trabalhar com redes sociais, uma dica muito importante, nome completo, usar o nome completo. Se vocês buscarem minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, é Marlon Luiz Garcia Livramento. Porque se um futuro cliente quiser me localizar, me procurar, ele vai me buscar lá no Instagram, no Facebook com o meu nome. E através do meu nome completo, ele vai me achar. E nesse nome completo, também é muito oportuno que a gente utilize a nossa foto, uma foto recente, para que ele associe esse nome à sua foto e fale, ó, é essa pessoa mesmo que eu estou procurando. É esse advogado mesmo que eu estou procurando. Então, assim, evitar abreviações, evitar apelido, evitar foto de cachorro, animal doméstico, foto de paisagem. É muito importante. Quem vai trabalhar com redes sociais para fazer a publicidade legal, o nome completo e a imagem. Gostaria também de agradecer aqui a presença de vários advogados de Jales, do qual agradeço em nome da Daiane, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Assistência Judiciária e presidente da Comissão da OAB Concilia. E agradecer a presença do querido Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos do Estado. Conheci muito o pai dele, me ajudou muito em uma oportunidade porque eu fui candidata na Associação dos Advogados. Precisei muito do trabalho dele, mas deu tudo certo. E lives e fotos e vídeos, a gente pode postar nas redes sociais? Vamos lá. A questão das lives e dos vídeos. O problema não são as lives e os vídeos. Eu posso postar, certo? O problema é o conteúdo que vai gerar essa live e esse vídeo. Então, qual o conteúdo que o advogado vai disponibilizar nessa live e nesse vídeo? Esse que é o problema. Tudo que se fala em publicidade, como eu disse, no nosso artigo 39, eu tenho que obedecer os requisitos que estão lá. Então, se eu for produzir uma live, igual eu estou fazendo aqui agora, se eu for produzir um vídeo para eu postar, o que eu devo observar? Que esse conteúdo que eu vou disponibilizar seja informativo, discreto e moderado. Eu não posso fazer uma live ou um vídeo para me promover pessoalmente, para responder questões jurídicas, falar de um caso jurídico concreto que a pessoa possa ter e me procurar que eu vou resolver, porque aí seria propaganda. Seria uma forma de propaganda e a propaganda não é permitida. A propaganda, eu vou induzir aquele ouvinte ou aquele leitor de um artigo a me procurar. Já uma live, de um vídeo informativo, eu informando uma lei, eu informando direito que aquela lei disponibiliza toda a sociedade, isso daí não tem qualquer problema. Tá certo. E um negócio que a gente vê muito fora do país e aqui não, é fotos nos cartões de visitas. Pote? O nosso código, no artigo 44, ele permite que nós possamos, nós colocamos no nosso cartão de visita o nome nosso ou o nome também da sociedade do advogado, as nossas OABs, pessoal e da sociedade do advogado, como também OABs suplementares, que eu posso ter em outros estados. Aí eu posso colocar endereço, QR Code, logotipo, que antes não podia, agora pode. Eu posso colocar telefones celulares, a imagem da balança, da justiça, tudo isso eu posso. E eu posso também utilizar a foto da fachada do meu escritório. No parágrafo segundo do artigo 44 do Código de Ética, diz que eu não posso utilizar fotografias pessoais, quer dizer, a foto do advogado ou de vários sócios de advogado, se colocar lá uma roupa bonita, um internal preto, bater uma foto igual os suítes, né? Estava na frente da minha fachada do escritório, isso não é permitido. Como eu também não posso utilizar foto de terceiros, pegar atores ou um modelo bonito e colocar no meu cartão do escritório. Isso já é considerado infração ética. Mas aí surge uma pergunta, uma questão muito legal. Porque hoje tem um cartão digital. Isso. E aí vem aquela questão, o que o cartão digital é permitido? Tudo bem, o cartão digital, ele é permitido. Certo? Porém, tem dois tipos de cartões digitais. Um, do qual a pessoa que cria esse cartão utiliza-se o logotipo no lugar da imagem. E tem o segundo tipo, que ele busca a fotografia que você coloca na sua rede pessoal, na sua rede social, no Facebook, por exemplo, a tua fotografia. E aí, como o parágrafo segundo diz que eu não posso utilizar fotografia, e no cartão digital eu posso utilizar? Isso não está regulamentado. O que eu tenho? Eu acredito que nesse ponto a gente pode correr o risco e avançar um pouquinho. Por quê? Porque por onde que eu vou mandar esse cartão digital? Seria pelo WhatsApp. E no WhatsApp já está a minha foto lá. No meu perfil. Então quer dizer, se eu vou mandar o cartão pessoal pelo WhatsApp e já tem uma foto no meu perfil, por que eu não poder utilizar a minha foto no meu cartão digital? Então são coisas que até nesse ponto aí já dá para avançar, apesar de não estar regulamentado. Mas, como eu digo, as duas características que não pode faltar de um bom advogado é a criatividade e a combatividade. Até porque a gente vai combatendo, 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 surge jurisprudências, abre precedentes e isso vira lei. E eu acredito que isso vai ser regulamentado na reforma do Provimento 94 barra 2000. Certo. Doutora, eu tenho mais uma pergunta aqui. E anunciar junto com outra profissão, a gente pode? Não é permitido. Como assim, contabilidade? Não pode. No artigo 42, inciso 6, se eu não me engano, 42, inciso... Deixa eu ver aqui, peraí só um momentinho. Artigo 40, inciso 4. No artigo 40, inciso 4, ele diz que é vedado ao advogado fazer a publicidade e o anúncio juntamente com outra profissão, que tenha vínculo com outra profissão. Vamos lá, citar um exemplo. Eu não posso, eu, Marlon, vamos supor, se eu fosse advogado e contador, fazer aqui uma live falando da advocacia e da contabilidade junto. Certo? Isso daí seria infração ética. Como eu também não posso fazer um cartão de visita, Marlon, advogado e contador. Também não poderia. Os mais comuns aí, advogado e contador... Administração... Advogado e administração, advogado e dono de imobiliária, advogado e jornalista, advogado e publicitário. Isso não é permitido. Certo? Advogado e corretor de imóveis, como eu disse imobiliária. Então, isso não é permitido. Porém, nada impede, vamos supor, que você, doutora Lúcia, fosse uma contadora e me chamasse aqui para falar de direito tributário, imposto de renda. Aí eu estaria falando de direito tributário e passando uma informação. Certo? Certo. Então, aí eu posso. O que eu não posso é eu fazer a divulgação, a publicidade das duas profissões... Associadas, né? Associadas. Bom, doutor, ninguém aqui está fazendo perguntas, só está elogiando o doutor, dizendo que é uma grande liderança e para a gente é um prazer muito grande. Agora, o que o doutor acha que vai acontecer com a advocacia ao final desse isolamento social, da pandemia? Tem algum panorama? Tem alguma modificação? O que é que o doutor tem para dividir com a gente? Olha, todos os cientistas vêm dizendo que a pandemia, o mundo não será o mesmo após a pandemia. E eu acredito que não só o mundo, como a advocacia também não será a mesma. Eu vejo que é momento da gente buscar uma especialização. Tem várias áreas que muitos já diziam que iriam acabar, exemplo, direitos trabalhistas, com a reforma da CLT. Muitos advogados trabalhistas parando, falando, olha, não, a advocacia trabalhista vai acabar, a advocacia trabalhista após a pandemia vai voltar muito forte. E nós buscarmos a especialização não significa a gente fechar o nosso leque de cliente. Ao contrário. A busca da especialização significa com que a gente dê algo mais a oferecer ao nosso cliente para que a gente possa cobrar mais honorários. Eu brinco que essa questão do advocacia bombril, aquele advogado bombril de mil e uma utilidades, aquele advogado do faz tudo, isso vai acabar. A advocacia, ela vai tomar uma tendência igual a medicina, que tem o cardiologista, que tem o ortopedista. Se eu quebrar o osso do corpo, por exemplo, eu vou procurar um ortopedista, eu não vou procurar um clínico geral ou um cardiologista. E a advocacia, ela já está buscando isso e é uma especialidade dentro da especialidade. Exemplo, hoje existe ortopedista, especialista em mão, existe ortopedista, especialista em pé, em joelho, e a advocacia, e a advocacia também já está assim. Exemplo, a advocacia dentro do direito civil, a advocacia especialista em direitos, em famílias e sucessões, em advocacia especialista em ação civil pública, em execução de título extrajudicial, ou em crime contra a ordem tributária. Então, já é uma especialidade dentro da especialidade. Então, o primeiro conselho é que buscar essa especialidade. O segundo conselho, nós, dentro da faculdade, que é um defeito de toda a faculdade, cinco anos nos ensinando a litigar, a buscar o direito, ser compatível dentro da justiça. A gente não tem nenhuma aula nos ensinando a buscar a mediação ao acordo. E com a pandemia, a mediação e o acordo vai voltar, vai vir muito forte. Por quê? Se a gente pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo na questão de locação. Se pegar tanto o locatário como o locador, nem o locatário vai querer entrar com uma ação de despejo para despejar o seu inquilino por falta de pagamento do aluguel e nem o locatário vai entrar com uma ação de rescisão contratual falando que ele não tem condições de pagar e que ele quer desocupar o imóvel. Ambos vão querer buscar a solução desse litígio. Vão querer buscar esse acordo. Certo? Dos dois lados vão buscar isso. E o advogado, ele nada mais é do que um solucionador de problema. Então, quanto mais rápido, melhor a gente atender esse cliente, melhor a gente solucionar o problema, nós vamos ter sucesso e fortalecimento da nossa marca pessoal. Lembrando a todos que a melhor publicidade que existe é a primeira que surgiu e é a última que vai acabar e é o boca a boca. Que é o boca a boca. É o nosso cliente falando bem da gente. Se o nosso cliente falar bem da gente, ele vai trazer cliente para dentro do teu escritório e com um aval. E com um aval dele falando que nós somos bons. Outro exemplo muito bem claro que eu vejo principalmente para jovem advocacia é a questão do nosso convênio da assistência judiciária. Muitos criticam o nosso convênio da assistência judiciária e com razão. Paga-se pouco, a gente manda uma certidão com uma vírgula errada eles devolvem, a gente manda de novo eles devolvem de novo até a gente receber e assim vai. Certo? Porém, o nosso convênio da assistência judiciária ele traz uma coisa muito importante que poucos buscam esse conhecimento. Que é o quê? Você tratar bem esse assistido. Porque a pessoa que é indicada para você ela não é sua cliente, ela é sua assistida. Certo? E quando a gente trata bem esse assistido, se um dia ele tiver uma causa de direito consumidor, se um dia ele tiver uma causa ou precisar indicar esse advogado, um advogado, ele vai indicar você. porque você tratou bem ele, você atendeu bem ele, você foi um bom advogado para ele. Então o convênio da assistência judiciária para quem está começando é uma grande oportunidade também para aumentar esse leque de clientes dentro do teu escritório. Então assim, como eu digo, a pandemia ela vem mudar a advocacia, ela vem mudar o mundo e o primeiro requisito é buscar mediação. Vamos especializar em alguma área e buscar especialização e buscar a mediação. porque quanto mais rápido solucionar o problema do nosso cliente, melhor o cliente vai falar na rua sobre o nosso trabalho, sobre a forma de atendimento que a gente tem com ele. É verdade. Eu não vejo aqui nenhuma outra pergunta. O doutor tem alguma coisa que gostaria de falar mais para nós? Uma questão muito... Na minha região sei de colega que vai até a casa do cliente. No caso, são clientes do Loas. Isso é infração? Aí é a grande questão. Se ele for à casa do cliente dele, já é o cliente. Não, não é. Agora, se ele for à casa de alguém oferecer o serviço dele, aí é infração. Aí é infração ética. Certo? Então, assim, se eu for à casa com um cliente meu, já entrou em contato comigo, olha, eu não tenho condições de locomover, eu estou doente, eu estou acamado, o senhor poderia mandar alguém aqui em casa ou o senhor vir aqui em casa pegar a minha procuração, minha declaração de pobreza, para que eu possa assinar o contrato e entregar a minha documentação para você? Ok. Certo? Não tem problema algum. Agora, se eu ficar sabendo que alguém está cometido de alguma doença e eu for lá, olha, estou aqui para oferecer meu serviço, para falar que você tem direito ao LOAS, porque você tem direito de aposentar, aí eu estaria indo lá oferecer meu serviço e isso é considerado infração ética. Certo? Uma coisa também que é muito legal a gente falar é que com a pandemia surgiu, está surgindo muito forte, é a questão do direito digital, do escritório digital. Antes da pandemia eu até relutava muito com isso, falava, nossa, será que alguém vai procurar um advogado sem conhecer pela internet, vou lá pesquisar no Google, vejo um escritório digital, entro lá e vou fazer uma consulta, procurar esse advogado? Isto está acontecendo com muita força, na pandemia mais ainda. Então, assim, a advocacia ela vai mudar, ela está mudando, o Conselho Federal vai ter que andar de acordo com isso, porque a tecnologia está aí para nos confortar, nos ajudar na nossa profissão e não nos substituir, mas ela está aí, é uma realidade. Então, nós vamos ter que andar, nós vamos ter que evoluir com isso e, assim, vejo muitos escritórios digitais, que agora estou pesquisando sobre isso, que quando você entra, já cobra uma consulta, para você entrar no escritório e fazer uma pergunta, já vem, a consulta custa tantos reais e você já tem que passar teu cartão para dar consulta. Quer dizer, são coisas que a gente deveria estar fazendo dentro do nosso atendimento físico e não estamos fazendo e no escritório digital estão fazendo. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar nesse sistema. Então, tem mais uma pergunta aqui, se pode colocar entrevista que o profissional deu, algum órgão ou jornal, se pode colocar no site particular da pessoa? Pode. Posso fazer a postagem da minha entrevista? Posso não, igual eu disse que é a questão do check-in. Eu posso não, eu devo. Se é algum órgão o que eu não posso é me oferecer para dar entrevista. Agora, se alguma rádio, alguma coisa, peça para que eu faça uma entrevista sem que nessas entrevistas eu esteja lá de acordo com o código de ética, eu não posso falar já de um caso existente, eu tenho que falar de um caso ilustrativo, sem fazer promoção pessoal, sem causar polêmica, eu apenas vou lá dar uma entrevista informativa de uma lei, falar sobre uma lei, sobre uma medida provisória e aí essa entrevista eu faço, compartilho nas minhas redes sociais não ter qualquer problema, não tem qualquer problema, certo? E sempre na regrinha do artigo 39, informativa, discreta e moderada. Certo, eu tenho uma pergunta aqui de uma colega que está morando distante, doutora Juliana Borges, e ela está fazendo a pergunta seguinte, nos Estados Unidos eles fazem propaganda na TV, em outdoor, tem alguma previsão, você acha que isso vai acontecer no Brasil ou não? Não, eu assim, eu acho que isso está muito longe de acontecer no Brasil, eu sou, por exemplo, uma pessoa muito, muito favorável à publicidade jurídica, mas eu tenho limites, eu não acho legal mercantilizar a nossa profissão, certo? Até porque aquele que pode mais vai fazer mais e nem sempre vai ser o melhor profissional, e a advocacia é aquela profissão de confiança, então assim, eu sou a favor da publicidade e da gente gerar a credibilidade para que a gente adquira a confiança de um futuro cliente. Agora, já a propaganda em rádio, televisão, outdoors, que é totalmente proibido e está claro no artigo 40 do nosso código que é vedado fazer propaganda em rádio, cinema, televisão, usar outdoors, então que isso está claro lá, isso daí eu sou a favor de continuar, eu acho que isso aí é mercantilizar a profissão, então assim, eu acho que nós devemos avançar e temos espaço para avançar na nossa publicidade de forma legal, sendo ela de forma informativa, discreta, essa questão da moderação que eu acho que nós podemos avançar um pouquinho mais. Certo, porque realmente nos Estados Unidos a gente vê muito em outdoor, vê muito passando, sempre vê, mas a justiça lá também é muito diferente da nossa aqui, eles pouco vão aos tribunais, eles resolvem mais as coisas mesmo com outra, com mediação, com outro tipo de acesso, a doutora Thaisa, a doutora Thaisa, eu acho que é, que está falando do direito sistêmico, o direito sistêmico é uma das coisas que vem surgir muito forte contra uma pandemia também, ele já estava forte, eu até não gosto, muita gente falava que era o direito da moda, que era uma moda, não, não é moda não, é uma realidade, por quê? Porque o direito sistêmico é isso, o direito sistêmico trabalha muito para que as duas partes entendam a situação do problema e que as duas partes consigam entender a questão da empatia, de um entender o lado do outro para que entre em uma solução. Então, o direito sistêmico é um direito da qual a advocacia busca essa especialização para que volte muito forte com a pandemia, vai voltar ainda mais forte do que já está. Então, tem uma pergunta que é um pouco diferente, fala se é legal a OAB permitir que os advogados, acho que é assim, a interpretação, faça um grupo de zap, que é isso aí. É assim, a OAB, a OAB, ela não tem grupo de zap. Nunca é contra, é, e ela nunca é contra advogado, né? Primeiro, a OAB não tem grupo de zap, quem tem grupo de zap são advogados que criam grupo de zap, certo? Segunda questão, a OAB não é contra advogado, o Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética, ele não é um tribunal de exclusão, ele é um tribunal de valorização, é para valorizar o bom profissional. Eu conheço vários bons profissionais que são representados e são absolvidos, certo? Então, o Tribunal de Ética, quem é bom e for representado, porque qualquer um pode sofrer representação, uma pessoa pode ir lá fazer uma representação de uma publicidade legal minha, e eu vou lá me defender e falar, essa publicidade, ela é legal e eu vou ser absolvido. Então, assim, a OAB não é contra advogado, o Tribunal de Ética não é um tribunal de exclusão, é um tribunal de valorização para valorizar os bons, para valorizar a nossa profissão, nós ter a credibilidade perante a sociedade e excluir os ruins que queimam toda a classe, certo? Certo. Com relação a grupo de WhatsApp, se algum advogado estiver fazendo grupo de WhatsApp com questão de piadinhas, pelo que eu estou vendo aqui, aí é uma questão do advogado que está sofrendo o bullying ou a piadinha, é uma questão pessoal dele entrar com uma ação indenizatória. E com a criação de grupo de WhatsApp para fazer publicidade, que isso é uma coisa que muitos falam, eu posso criar um grupo de WhatsApp e colocar uma publicidade minha? Não, não pode. A criação do grupo de WhatsApp significa que você está captando o cliente. E você não pode fazer um grupo de WhatsApp nem de clientes seus. O que você pode é utilizar a linha de transmissão por carta, mas essa linha de transmissão para fazer a malha direta somente com os nossos clientes. Aí eu até falo, quem dos advogados, quando eu estou presencialmente ou faço essa pergunta, quem dos presentes tem a sua relação ou inventário de todos os seus clientes do arquivo de vocês? Nem 10% levanta a mão. E assim, duas coisas que estão ali ligadas ao insucesso, primeiro, é a falta de motivação e segundo, é a acomodação. Então assim, nós temos que fazer um levantamento dos nossos clientes, do nosso arquivo, com telefone, com endereço, para fazer a linha de transmissão. Para mandar um cartão de Natal, para mandar um cartão de aniversário, para mandar um cartão de Páscoa, um cartão de Ano Novo, isso cativa o cliente. Por exemplo, nessa época de pandemia, a gente mandar alguma notícia faz com que o cliente esteja ligado a nós. O cliente lembre de nós a todo momento que ele receba aquilo lá. Certo? Eu tenho, por exemplo, dentro do celular do meu escritório, uma linha de transmissão hoje, 23 de abril. Por quê? Porque quem faz aniversário de 23 de abril? Minha secretária chega, ela já manda um cartão do escritório de feliz aniversário para todos os meus clientes que façam aniversário dia 23 de abril. E eu tenho linha de transmissões de segmentos, de especialidades, que eu mexo com muita ação civil pública. Então, eu tenho linha de transmissão de funcionário público e de políticos. Eu tenho linha de transmissão de servidores públicos. Então, assim, a gente tem que ter essas linhas de transmissões, mas para mandar publicidade correta, informativa, discreta e sobra e para os nossos clientes. E aonde que regulamenta isso? No artigo 46 do nosso código de ética, que ele diz que eu posso utilizar a telefonia e a internet como veículo de publicidade para mandar envios de mensagens a destinatários certos sem que esse implique captação de clientela. Então, não vai captar clientela porque eles já são nossos clientes. Ok? Certo. Tem uma pergunta do Dr. Thiago Barbante que fala, que pergunta aqui, artigo em revista local, matéria informativa sobre determinado assunto de especialidade do advogado ou de escritório. Sem insinuação. pode ser feito. Aonde que isso está? Peraí que eu já vou achar aqui. Está no artigo... Peraí que... Está no artigo 40 40 inciso 5. Que ele diz que a gente pode fazer essa... a reportagem escrever um artigo colocar esse artigo num jornal colocar esse artigo numa revista colocar esse artigo num blog nas redes sociais desde que esse artigo seja uma publicidade legal esteja lá nas regras do artigo 39 seja um artigo informativo discreto e moderado e nesse artigo ao final dele eu só posso colocar o meu nome o nome da minha sociedade de advogado o número da OAB e referência em e-mail eu só posso colocar o e-mail eu não posso colocar telefone eu não posso colocar nada disso certo? Então eu só posso utilizar isso e também serve para o Facebook por exemplo eu vou fazer uma postagem no Facebook eu sou advogado direito consumidor vamos lá eu coloco lá uma postagem com um cartaz que a gente fala flyer uma mulher abrindo uma caixa de sapato com uma mão na cabeça e escreva assim hashtag você sabia que você tem direito de arrependimento de compra eu só estou informando certo? eu posso fazer isso e o que eu posso colocar nesse flyer o logotipo do meu escritório o nome do meu escritório da sociedade de advogados ou o meu nome pessoal e o número da OAB na hora que eu posto no Facebook eu posso comentar alguma coisa somente a lei seca colocar o artigo que é o direito do código do consumidor que fala do arrependimento de compra eu não posso fazer comentários interpretativos perguntar se a pessoa tem um caso igual consulte um advogado eu não posso colocar telefone eu não posso colocar e-mail eu não posso colocar nada disso e por que eu não posso colocar? nós temos que evitar esse tipo de problema é desnecessário eu colocar até porque essas informações para quem vai trabalhar nas redes sociais ela tem que estar na biografia no Facebook lá no sobre a tua pessoa ou no Instagram na biografia e não há necessidade de colocar tendo em vista que se a pessoa ver aquela publicidade ela se identificar com aquela publicidade ela vai na biografia vai ver seus dados ou ela pode clicar em cima ou ela pode clicar em cima do seu nome certo? e em cima do seu nome ela pode ir direto no Messenger ou no Direct e ali você diretamente você conversando com ela diretamente aí você pode colocar teu nome marcar horário fazer o teu escritório fazer tudo isso certo? então assim não há necessidade de colocar o nome não há necessidade é o nome não é o telefone e o endereço porque é correr risco à toa eu sempre falo que tudo na publicidade ou na questão ética é muito subjetivo nós não sabemos do lado de lá quem vai nos julgar se for um relator mais conservador provavelmente vai condenar vai pedir a condenação já se for um relator mais moderno mais jovem às vezes mais interagido com a questão da publicidade vai pedir a absolvição então assim nós temos que evitar correr esse risco aí muitos falam assim mas eu não concordo com o código de ética eu também não concordo mas eu não estou aqui para falar se eu concordo ou não concordo eu estou aqui para falar o que ele permite fazer então desta forma é a forma que ele permite a gente fazer a nossa publicidade jurídica a doutora Thais está fazendo uma pergunta que acho que ela talvez não tivesse no início sobre postar decisões favoráveis o doutor se incomodaria de repetir? claro que não então Thais é o seguinte o nosso tribunal de ética em julho de 2018 ele proferiu uma decisão falando que a postagem de decisões favoráveis é sim infração ética então quando a gente tem uma decisão favorável uma liminar ou uma sentença favorável ou uma sentença improcedente no caso for advogado de réu a gente não pode bater uma foto e postar na rede social e colocar qualquer frase mesmo tampando os nomes do nosso cliente a única pessoa interessada a saber a resposta do processo é o nosso cliente a gente dando publicidade aquilo dá a entender que nós estamos fazendo a nossa promoção pessoal e que a gente queira captar algum cliente que tenha um caso igual imaginando que o mesmo vai achar que vai ter a mesma solução e a gente sabe que no direito nem tudo é igual a gente entra eu já eu tenho ações idênticas de marido e mulher a do marido procedente e a da esposa em procedente temos mais uma pergunta a doutora Janaína ela pergunta se peraí se pode responder nas redes sociais perguntas ou feitas por por cliente é um assunto interessante então assim eu não posso criar grupos nem no whatsapp nem em redes sociais para fazer consultas ou para debater assuntos jurídicos certo se eu fizer alguma postagem de publicidade minha e uma pessoa fazer uma pergunta embaixo se eu tenho um caso assim 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 como que eu posso fazer no lugar de eu responder para ele ali no comentário eu vou no message eu clico em cima do nome dele vou para a página dele e respondo o inbox respondo no message diretamente para ele ou no caso do instagram no direct aí diretamente para ele eu posso responder agora no comentário para ficar para que todo mundo veja não é considerado infração ética também seria considerado infração ética certo tem mais uma do doutor Aldo Rodrigues que pergunta a divulgação das ações da moda nos sites dos escritórios é possível é possível desde que essa divulgação seja informativa eu só estou dando uma informação moderada e discreta vamos pegar vamos lá 2002 2003 2003 a 2005 as ações de poupança certo ações da moda plano Bresser plano Collor tal eu poderia colocar uma pessoa no banco depositando dinheirinho tal fazer uma postagem desse tipo escrever você sabia que quem tem ações de poupança no ano de 90 de 89 fevereiro de 89 90 e 91 tem dinheiro tem direito ao ressarcimento da sua correção monetária eu posso fazer isso eu só estou dando a informação agora se eu colocar assim se você tiver ação de cobrança nos anos de 89 90 e 91 procure um advogado que você estará recebendo a sua correção monetária aí eu estaria instigando essa é a diferença aí eu estaria instigando para que ele procurasse a justiça agora se eu só prestar a informação ok está legal tá certo bem doutor acho que agora não temos mais nenhuma pergunta o doutor quer falar mais alguma coisa desde já em nome da ordem eu quero estender o convite para que o doutor venha a nossa sede quando acabar esse esse pesadelo ou essa pandemia ou essa situação totalmente nova para que estejamos juntos e possamos trocar mais ideias e informações estou total à disposição quem não gosta de estar em Santos né é verdade só chamar só chamar que estou à disposição eu sempre brinco que o meu nome é Tô Pronto me chama que eu tô pronto é conheço o Julião pessoalmente a doutora somente por telefone redes sociais seria um grande prazer estar presente que horas são tem mais ou menos são 18h42 então temos mais um tempinho eu gostaria também de agradecer estou vendo aqui o presidente milanês Jaguaí o meu querido amigo da subseção de Jales advogado doutor Joel Mariano que é presidente da 25ª turma do Tribunal de Ética de Fernandópolis também está presente um grande defensor da ética mais de 20 anos dentro do Tribunal de Ética prestando esse serviço de forma voluntária pra advocacia eu gostaria de antes de terminar falar também sobre como gerar essa publicidade como eu consigo atingir a pessoa que eu queira que ela seja meu cliente a primeira coisa como eu disse lá no começo é a gente procurar é a gente procurar a especialidade e saber aonde eu quero atacar aonde eu quero atingir certo não adianta eu sair fazendo publicidade de direito tributário direito agrário direito civil dar tiro pra tudo com que lado certo então olha eu quero trabalhar nessa área então eu vou focar minha publicidade nessa área e eu focando a publicidade naquela área eu tenho que me colocar na situação do cliente que eu quero por exemplo eu quero trabalhar na área de consumidor nossa eu vou me colocar na situação de uma pessoa que comprou um sapato um tênis e chegou lá o número não serviu ah eu quero fazer uma publicidade com essa pessoa então eu já me coloco na situação dela o que ela está sentindo aí eu vou pra dor eu tenho que ver a dor que ela está sentindo o que ela está sentindo ela está sentindo isso então ela gostaria de ouvir isso então aí eu vou a parte pra transformação eu me coloquei na situação dela eu vou me colocar o que ela gostaria de ouvir pra solucionar o programa dela então ela gostaria de ouvir que ela tem o direito de trocar esse sapato ela gostaria de ouvir que ela tem o direito de ser ressarcida do dinheiro dela eu gostaria de ouvir que ela tem direito às vezes até de uma indenização de um dano moral caso haja a recusa do sapato aí é o momento da transformação aí eu buscando a transformação eu tenho a dor que ela vai sentir eu buscando essa transformação aí eu vou pro prazer qual que é o prazer o que ela vai estar feliz como ela vai estar feliz na hora que ela solucionar esse problema dela então eu buscando a dor a transformação e o prazer a satisfação dela eu buscando tudo isso eu busco a fazer o meu flyer a montar a minha frase informativa a minha frase dentro do texto pra que esta pessoa o futuro cliente veja aquilo e busque nós ali através de buscar querer buscar nós pra que solucione o problema dela eu vejo aqui a Miriam como eu já citei nossa conselheira eu vejo também o conselheiro Marcos Gussoni Marcos Gussoni presidente por dois mandatos de Catanduva e vice-presidente da comissão da assistência judiciária do estado um grande amigo nosso ele está perguntando aqui Marcos entrevista em rádio eu poderia gerar problema ético e possuir algum programa regular em rádio vamos lá como eu disse se eu sou convidado para dar uma entrevista no rádio e essa entrevista eu falo de um caso de um caso imaginário essa entrevista eu falo de uma medida provisória de uma lei eu prestando apenas a informação eu posso sem problema algum agora se nessa entrevista eu faço a minha captação eu começo a divulgar meu endereço meu telefone falar que eu trabalho com isso que eu tive um caso desse e solucionei um problema se for uma entrevista para fazer uma promoção pessoal aí é infração ética e se possuir programa regular em rádio cinema e televisão o que o nosso código de ética faz fala que eu não posso ter uma questão de habitualidade eu instalar todo dia mas se eu tiver um programa esse programa for pautado por entrevistas jurídicas sem falar de casos pessoais a gente está aí cheio de programas de direito certo eu não vejo problema o que eu estou vendo que está tendo muito problema é advogado participar de programa ou ter programa para fazer consultas aí o ouvinte faça uma consulta certo faça uma pergunta olha eu tenho um caso eu estou divorciando da minha mulher assim assim no regime tal o que o senhor acha que eu devo fazer aí o advogado vai lá e responde ah eu tenho um caso esses dias eu vi uma consulta aí do advogado ah eu estou aqui eu tenho um caso aqui no condomínio rapaz tem uma pessoa que mora no condomínio dando trabalho na piscina como que eu posso agir para não gerar indenização aí o advogado vai lá e dá esse tipo de resposta então ele está fazendo uma consulta na rádio isso não é permitido também aqui o querido conselheiro amigo do peito meu irmão Pedro Boaretto de Capivari doutor Marcel Cadamuro que foi presidente da NAB hoje ele é presidente da comissão de relacionamento com o governo do estado também está presente na live um abraço aí para todos doutor eu acho que passou assim quando o senhor estava falando dos flyers para montar a doutora Débora perguntou como colocar isso na rede social postar eu vou lá na rede social posto foi um sapatinho com alguém felizinho você sabia se vocês procurarem por exemplo quem não tem montar flyer TST TRT sites Amo Direito Migalhas vários sites Senado Federal vários disponibilizam o flyer para você você pode aquilo lá é publicidade aquilo lá é publicidade legal ele está dando uma informação certo eu posso pegar aquilo fazer um semelhante ou eu posso compartilhar aquele se eu não quiser fazer e gastar eu posso compartilhar aquele eu só peço para que não omita a fonte e não coloque o teu emblema do teu escritório em cima do emblema do Senado Federal porque aí é um plágio aí seria plágio então divulga com a fonte feita do Senado Federal mas se alguém ver que tem um caso idêntico ao que ele está informando que o Senado Federal está informando e que você compartilhou ele vai te procurar naturalmente isso não tem qualquer problema o André nosso conselheiro André nosso conselheiro querido Gabi presidente temos aí os nossos representantes isso bem doutor eu não sei temos mais um tempo tem só uma hora de live começou às 5 agora é começou às 6 18h49 então ainda temos mais um tempinho estou à disposição para fazer qualquer live eu não sei se vocês vão conseguir ver eu estou com o computador aberto que eu abri esse é um tipo de publicidade permitida certo é que isso é o contrário aqui para a gente ver o direito de arrependimento compra que eu citei esse é um tipo de publicidade permitida onde que eu posso posto no Facebook posto no Instagram eu não preciso fazer nenhum tipo de comentário eu vou lá e posto é igual eu disse é evitar comentário colocar telefone porque ele não precisa se a pessoa quiser entrar em contato comigo está lá na biografia todos os meus dados e se ela quiser falar diretamente comigo ela vai clicar em cima do meu nome vai para o direct ou no Instagram ou no Facebook vai para o meu e ali diretamente com ela eu posso disponibilizar meu endereço meu telefone fazer um bate-papo o que eu tenho visto muito também no Insta e no Facebook determinados grupos de pessoas que gostam de viajar e tudo mais e eu notei que algumas pessoas entram nesse grupo e acabam tentando captar os clientes porque todas todas as pessoas que tiveram viagens nesse período tiveram que cancelar e com certeza muitos deles a companhia aérea quis cobrar porque remarcou a passagem então a gente vê muito também nesse setor assim de turismo muita propaganda irregular então eu acho que é importante a gente estar fazendo sempre isso que você falou já está bem claro entra no grupo para captar o cliente então assim a captação é ilegal e como eu disse não posso ficar postando no grupo publicidade publicidade não propaganda publicidade por exemplo se eu tiver um grupo que estiver participando de um grupo de viagem certo e eu escrever um artigo sobre a medida provisória 925 barra 2020 que a gente fala que é medida provisória da aviação e esse artigo foi publicado no Migalhas e eu pegar e colocar lá ok é um artigo que eu escrevi eu estou prestando uma informação o que eu não posso é criar esse grupo ou estar nesse grupo e ficar mandando toda hora propaganda ilegal se você tem um caso desse jeito eu estou aqui à disposição posso solucionar o problema de vocês é só me procurar aí eu estaria fazendo propaganda é porque a gente vê que as pessoas que participam desses grupos muitas vezes é claro não conhecem o nosso código de ética e acabam envolvidas e acabam tendo a escolha por um tipo de propaganda que não é permitida isso e assim doutora Lúcia para irmos para o final eu vou falar novamente todos os meus dados meu tanto facebook instagram redes sociais marlonluiz.garcialivramento se vocês me procurarem lá vocês vão me achar meu e-mail marlonlivramento arroba hotmail.com esse é meu e-mail meu telefone 17997162374 meu whatsapp que vocês tiverem de dúvida dentro da publicidade estou à disposição certo eu gostaria também de fazer um convite amanhã eu tenho duas lives e não é só sobre publicidade nós vamos falar sobre criatividade nesse tempo de pandemia e a última live de amanhã é sobre marca pessoal é sobre fortalecimento de marca pessoal com uma conta jurídica muito renomada no estado e no país a primeira live é dentro do instagram da jovem advocacia estadual da UAB São Paulo que é convite da nossa querida amiga Nicole e da presidente da jovem advocacia de bebedouro a Olivia então gostaria de agradecer o convite delas e a segunda que são as 16 horas e a segunda live às 18 horas é com a Maria Olivia Machado no instagram MO Machado é muito legal essa segunda live às 18 horas vão falar de como fortalecer a nossa marca pessoal e se nós pensarmos nesse fortalecimento da marca pessoal se vocês tiverem com tempo para fazer essa experiência vocês buscam dentro da rede social de um amigo de vocês e começam a olhar a rede social dele realmente a rede social o brinco era o oráculo Ela vai mostrar quem é o seu amigo Se você conhecesse, você fala Nossa, realmente ele é isso A imagem que eu tenho dele é a que a rede social mostra Então quem vai utilizar a sua rede social No seu perfil pessoal Para fazer publicidade Cuidado com os valores que você vai dispor ali Porque você colocar uma foto Trabalhando, uma foto fazendo um check-in Trabalhando, filmando Você fazendo uma sustentação oral Você postar uma foto de publicidade Você postar uma foto viajando Em família Você postar uma foto indo à igreja Tudo isso gera fortalecimento da sua marca pessoal Gera crédito, gera valores Agora se eu postar uma foto Tomando toda sem camisa Numa festa, dando escândalo Isso vai gerar descredibilidade Então assim, a gente tem que estar ligado Que o nosso cliente E o futuro cliente Está vendo tudo isso Eu até brinco Quando eu faço, quando eu vou viajar Geralmente eu passo em frente de faculdade de direito E bato uma selfie E compartilho E publico lá nas redes sociais Sem dizer frase alguma Os próprios clientes Comentam Esse é meu advogado Está fazendo curso no exterior Eles mesmo fazem a interpretação deles Eu só passei na frente da faculdade Então assim, isso é gerar credibilidade Um dia eu estava fazendo uma palestra Um sertãozinho, um presidente Talvez do sertãozinho, o doutor Ivan Querido presidente Ele falou assim E postar foto de uma mulher Postar uma foto de biquíni Depende Se eu estiver viajando Uma foto de biquíni Eu entrando no mar Ok Agora uma foto sensualizando Que seja vulgar Vai gerar descredibilidade Eu conheço uma advogada Que ela é especialista em direito de família e sujeções Mas ela trabalha só com divórcio E ela é divorciada O que ela faz? Ela posta foto Toda empoderada Saltão 15 Bolsa bonita Trabalhando Com o filho no colo Levando o filho na escola Bem de situação Para deixar o recado Para aquela mulher Que está divorciando Olha, me procura Para divorciar Porque eu vou te dar Esse resultado E o divórcio Ela deixa esse recado Na rede social Quem olha ali A rede social dela Só informação Sobre A matéria De direito Que ela faz Da advocacia É somente informação Mas quem olha as fotos Do modo que ela veste Do modo que ela Coloca Ali Ela fazendo audiência Com o filho Amamentando Na sala dos advogados Mostra que Olha Subliminar Subliminar Não é bicho de sete cabeças Vamos fazer Se você não tem coragem De divorciar Porque você está achando Que você vai passar dificuldades Olha, não é assim Eu estou aqui Vivendo e vivendo bem Então ela quer Passar essa imagem Ela quer passar essa imagem Como eu conheço advogados Que eles vendem cursos Então o que ele vende? Foto Aluga carrão Bate foto em cima de carro Para mostrar Olha Eu tenho progresso Compra meu curso de direito Que você vai ter Esse resultado Você vai ser uma advogada De sucesso Então assim Nós temos que focar Que a nossa rede social É Nós somos O que ela Que ela mostra Certo Nós somos Aí o que ela mostra Certo